Meio dia 56, um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Federal na autoescola onde ele trabalhava com dinheiro falso. Ele foi encaminhado para a delegacia porque ele recebeu uma encomenda pelos correios de dinheiro falso. Os funcionários do correio desconfiaram do pacote, tá? E quando ele estava saindo ali com a encomenda, chegou a polícia que confirmou o que os carteiros imaginavam. Tinha coisa errada. Olha a grana que estava com ele aí! Porque nota de 50, nota de 100, já pensou nesse final de ano, gente? Já nos afasta a situação e você ainda pega dinheiro falso. Imagina você ter um pagamento para receber, você é comerciante aí na tua loja, você fala assim, nossa, vendi duzentão, vem duas notas de 100 dessa ou quatro de cinquentão dessa aqui, vai dar uma vontade de chorar, né? Vou mostrar a reportagem e na sequência eu tenho dicas para você não pegar dinheiro falso, tá? Precisa saber entender se é de verdade ou se não é aquela grana. Vamos ver! A encomenda saiu do centro de distribuição dos correios, na zona oeste de Londrina, direto para essa autoescola, que fica na área central da cidade. Só que assim que a correspondência foi entregue, a Polícia Federal também apareceu e encontrou essas notas falsas na caixa. Foram os funcionários dos correios que perceberam que tinha algo de errado na correspondência e alertaram a Polícia Federal que deixou uma equipe de tocaia na autoescola. Lá, um funcionário recebeu a encomenda que, na verdade, tinha outro homem como destinatário. Num primeiro momento, ele disse que não sabia do que se tratava, que de fato ele estava aguardando uma encomenda, mas que era um tênis, enfim, foi trazido para a Polícia Federal. Aqui, no interrogatório dele, ele continuou com essa versão até que chegou o advogado e o advogado, então, conversando com ele reservadamente, o orientou quanto aos fatos e então ele resolveu falar a verdade. Mais de 30 cédulas foram apreendidas, totalizando 2 mil reais. Um homem que tem 37 anos foi preso e levado para a sede da Polícia Federal em Londrina. Ele vai responder pelo crime de comércio de moeda falsa. Confessou que, de fato, ele havia adquirido essas cédulas falsas em um grupo de WhatsApp, pagou 520 reais por essas cédulas. Na verdade, entre cédulas de 100 e de 50, totalizava 2 mil reais. Essas cédulas, seguramente, seriam introduzidas na circulação aqui na cidade de Londrina, no comércio, e as pessoas teriam prejuízo, né? Obviamente, que em sua maioria os comerciantes ficariam com o prejuízo dessas cédulas que estariam circulando. Apesar da semelhança, existem alguns detalhes que diferenciam uma nota falsa da verdadeira. Por isso, a Polícia Federal dá algumas dicas. Na cédula autêntica, a gente pode ver a faixa holográfica. E essa faixa holográfica, ela tem um efeito muito interessante, que é a variação entre o número 100 e a palavra reais. Como podemos ver aqui, está aparecendo o número 100. E só de inclinar um pouco, já começa a aparecer a palavra reais. O que não acontece numa cédula falsa. A polícia vai continuar a investigação para tentar descobrir quem é a pessoa por trás da venda do dinheiro falsificado e que tinha como um dos clientes o funcionário da autoescola. Nós temos as informações da conta para a qual ele transferiu esse valor de 520 reais, né? Pagando as cédulas que ele adquiriu. Então, as investigações continuam para tentar identificar quem são as pessoas que estão falsificando, né? Ou distribuindo essas cédulas. Deixa eu te fazer uma pergunta para você que é comerciante ou para você como eu aí que... A gente pega dinheiro no dia a dia, né? Para receber alguma coisa, para pagar alguma coisa. Você sabe diferenciar se o dinheiro é verdadeiro ou não? Ou melhor, melhor, melhor que isso. Põe os emojis aqui. Você conhece alguém que já pegou nota falsa? Já conhece? Ó, Juliana, eu conheço alguém que já pegou nota falsa. Manda assim, ó. Ó aqui, o amarelinho. Não, eu não conheço. Manda o vermelhinho. Eu conheço alguém que pegou nota falsa. Não, eu não conheço. Eu quero a tua participação comigo, tá? 99121-0893. Conhece alguém que já pegou nota falsa? Amarelinho. Não conhece? Vermelhinho. 1 e 1, tá? Vou liberar o WhatsApp aqui. Pode ser alguém da tua família, alguém do teu trabalho, da igreja. Quero saber se você conhece alguém que já pegou nota falsa. 99121-0893. Dividiu a tela para mim, por favor. Quero saber de você, ó. Ontem todas essas notas falsas foram apreendidas. Você conhece alguém que já pegou dinheiro falso? Se você conhece, é o amarelinho. Se você não conhece, você manda o vermelhinho. Tá dividido, hein? Agora tem mais gente falando que não conhece ninguém, não. Porque não é fácil às vezes, gente. À medida que a tecnologia vai avançando, hoje os bandidos conseguem imprimir uma nota muito parecida com a de verdade. Agora as notas variam de tamanho de uma para a outra, mas antigamente eles pegavam uma nota de R$2,00, lavavam ela e imprimiam de R$50,00. Ó, eu tô percebendo que muita gente já pegou dinheiro falso, tá? Quem já pegou tá mandando amarelinho, quem não pegou tá mandando vermelhinho. A gente mostrou algumas dicas no final da reportagem, mas eu tenho mais um trecho desse vídeo, onde um especialista vai explicar pra você como diferenciar uma nota falsa de uma verdadeira, como não cair num golpe desses e levar um baita prejuízo. Vamos ver. Na cedula autêntica, a gente pode ver a faixa holográfica, e essa faixa holográfica, ela tem um efeito muito interessante, que é a variação entre o número 100 e a palavra reais. Como podemos ver aqui, está aparecendo o número 100, e só de inclinar um pouco, já começa a aparecer a palavra reais, o que não acontece numa cédula falsa. É um elemento muito difícil de ser falsificado, então a gente pode ver que isso não acontece. É possível ver, talvez, um peixe na cedula falsa, porém, na cedula autêntica, é importante notar como há uma variação de cores. A gente pode ver como os círculos não estão concêntricos, as linhas não estão alinhadas, e não é possível ver o número 100 aparecendo no quebra-cabeça. em uma cédula autêntica, os círculos e as linhas estão alinhados, e é possível ver o número 100 quando a nota é inclinada e olhada contra a luz. A gente pode ver aqui o número escondido. Então, quando a gente olha ela diretamente, não é possível ver, mas quando inclinamos, conseguimos ver o número 100. Enquanto numa cédula falsa, não conseguimos ver de nenhuma forma. Você viu, gente, é importante saber disso, até porque não é todo mundo que vai ter a tal da canetinha. Aliás, Albeira, a gente podia entender com o especialista, e até preparar uma reportagem para saber se aquela canetinha funciona mesmo. Tem gente que tem aquela maquininha agora, que você bota a nota embaixo para vir uma luz, não é, Raquel? Vem uma luz assim, você descobre se é falso ou não. Tem gente que fala que tem aquela canetinha que você dá aquela riscada. Vem uma luz assim, eu vou ficar falando com o seu almoço, mas fica com o seu almoço e fica com o seu almoço. Vamos lá depois vamos fazer. Estou righto, vamos ver. Vamos lá, vamos lá.